É, tomara que você seja útil. Meu nome é Andresa Maria, ela minha amiga Mariana está comigo, tomara que você goste desse vídeo. Vai Andresa, olha lá, espera aí um pouquinho, já? Um, dois, três, quatro! Falei que pra mim ele não é rei, tudo que eu podia falei, não ia ficar assim. Se depender de mim ele vai me enlouquecer, pode ir para o meu prazer. Que vou me arrepender, eu não sou tão fácil assim, já acabou pra mim. Então, fala pra todo mundo que não me quer mais, amor e compromisso não me satisfaz. Agora feito bobo, vem correr atrás, só me deixa em paz. Agora se você vai me encontrar, na neném na balada, em qualquer lugar. Com a pessoa séria pronta pra me amar, pra me amar. Falei que pra mim ele não é rei, tudo que eu podia falei, não ia ficar assim. Se depender de mim ele vai me enlouquecer, pode ir para o meu prazer. Que vou me arrepender, eu não sou tão fácil assim, já acabou pra mim. Então, fala pra todo mundo que não me quer mais, amor e compromisso não me satisfaz. Agora feito bobo, vem correr atrás, só me deixa em paz. Agora se preparo pra você vai me encontrar, na neném na balada, em qualquer lugar. Com a pessoa séria pronta pra me amar, pra me amar. Ou deixa ele chorar, deixa ele chorar, deixa ele sofrer. Deixa ele saber que eu tô com o time pra valer. Deixa ele chorar, deixa ele sofrer. Deixa ele saber. Deixa ele chorar, deixa ele chorar. Deixa ele chorar, deixa ele chorar. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Beijo, gente. Tchau. Tchau.